A tropa da Coronel É o rajado de go que ela joga na cara De trem abusado ligando pra nada BBTZ que te come e te deixa molhada Te dá uma sarrada Com kit rajada Piranha safada Cachorra nem feita Leite com vida pra brotar na TV Alô? É da polícia? Gostaria de reportar uma denúncia Na noite de hoje, ocorreu um baile em Recife Nas mediações dos aflitos, teve baile do Timba Líder No caldeirão dos aflitos Lugar que a palavra do senhor prevalece E os fantasmas se assustam Venceu o maior alvirubro da Via Láctea Ponto Após cobrança de escanteio A bola foi pra confusão Que terminou sobrando no peito do Marciel Que fez isso aí Eita porra, caralho, puta que pariu Que golaço do caralho Avisa lá que o Marcionel Messi está on fire Que lindo Falando em on fire O Jean Mágico lançou o Vini Malvadeza Que espetacularmente Matou no peito Tomou distância Levantou a cabeça e deu um lançamento A la Viniesta Para o pai Batata Flita Que cortou e marcou o segundo gol Do Timba Líder na partida Que hermoso golo cabrão O Sted é fantástico Mas nos outros só iremos ir a liberate Batata se o Sted marcar mais um no golito Meu Portunhol tá coisa de maluco Já tô pronto para jogarmos La Copa Libertadores Que lançamento do Viniesta Tá jogando pra caralho Parabéns Que lançamento do Viniesta Tá jogando pra caralho Parabéns Tirem as crianças da internet Agora é hora de falarmos do mágico O terceiro gol da partida Saiu após arremesso de lateral Para o Vini Papaleguas Bolt Que isso, cara? Quanta versatilidade Não tenho mais criatividades para te apelidar A cada jogo você nos surpreende O passe açucarado foi para ele O dom de Javé Dádiva divina O ungido O consagrado Salvador Onipresente Santo de Israel A luz do mundo O filho do homem Rei da glória Rabino O justo juiz Nazareno Para os íntimos Jean Mágico Que homem Sempre usando das suas artemanhas Para iludir a marcação Enquanto todos Inclusive eu Achávamos que ele bateria cruzado Ele mandou justamente Onde seria impossível a bola passar A mágica foi feita Enquanto isso Mais um gol do Náutico Novamente dele Paiva Tata Flita Passa logo para o próximo gol Antes que ele lembre da minha promessa Poxa, eu vou mandar esse gordo do Elio Comprar tudo Tudo de batalha Para mim hoje E para finalizar Até porque não aguento mais Gol do Iago Que não é o Calma aí Mateuzinho Esse não é o Iago Maidana Esse é o Iago Dias Que já chegou cavando Mais que peão em obra pública Que golaço meu garotinho Fabuloso Atenção Ministério da Saúde A doença do pássaro acabou de chegar em Pernambuco Passar o pau no fantasma Minha camarada Se você está feliz com mais um balão do Bayern de Recife Deixa seu like Se inscreve no canal E compartilha Segue o vice-líder Porque o líder Já foi Abraços E aí